Este acidente foi registrado logo no início da manhã de hoje em Pato Branco, no bairro Pinheirinho, no cruzamento das ruas Fiorello Zandonai e Pedro José da Silva. A colisão foi entre um jipe e um Corsa. Com a força do choque, o jipe tombou. Três pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas por duas equipes do Corpo de Bombeiros. Foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento da cidade.